Olá, gente. Bom, se algumas pessoas falam, nossa, professor, três lives hoje. Não, na verdade, não, gente. Uma única live que eu fiz de uma hora e pouco. São 22 horas e 15 minutos agora. Eu não tenho o costume de fazer isso, não, mas eu venho fazer aqui uma coisa que algumas pessoas perguntam, né? Se é fácil de se retratar. Veja bem, gente. Se retratar, só faz isso quem tem humildade e reconhece os seus erros, né? E reconhece os seus erros. Eu estou fazendo essa live curta aqui. Eu tinha feito uma live após a principal. Meteu o pau no Felipe, só esqueci o sobrenome dele. Ele fez um comentário indesejado. Bom, quem me conhece sabe como eu sou, porque eu já estava cansado das pessoas questionarem de eu vender meus produtos e isso e aquilo. Vi uma mensagem particular, falei o que eu tinha que falar. Só alguém reparou, eu retirei o vídeo. Por quê? O Felipe entrou em contato comigo no particular. Dificilmente, só quando eu estou mesmo lá assistindo a internet que eu vejo as mensagens na minha fanpage, né? No meu Facebook particular é uma coisa, fanpage é outra. E mesmo assim, como ele não teve minha resposta pela fanpage, ele acabou me ligando. O Felipe fez um comentário indesejado, Só que ele entrou, mandou a mensagem, se retratando. Lógico, eu automaticamente já me manifestei e vou mostrar aqui o áudio dele para vocês entenderem. Não sei se vai dar para ouvir e o meu áudio. Esse aqui é o áudio do Felipe, o qual fez um comentário meio que indesejado. E vamos entender para vocês entenderem. As pessoas devem ter um pouco de humildade. Vou tentar aqui ver se vai dar para vocês ouvirem. Aí, professor Sabino. Boa noite para o senhor aí. Eu venho aqui para retratar para o senhor. Se vocês estiverem me ouvindo, gente, me dá um toque aí, por favor, que eu não sei se vocês estão ouvindo o áudio. O qual está falando aqui? Só para dar a prova, né? Se alguém puder me responder. Se vocês ouviram um pedacinho do áudio. Lógico, eu dei um pause aqui para ver se alguém me responde aqui no chat. Deixa eu escrever um oi. Não sei se vocês estão travados nesse chat. Travado não está. Alguém pode me responder? Se ouviu? Pode dar um joinha aí. Ah, beleza. Está. Estou. Então, ok. Então, vou voltar aqui. Vou dar um play de novo para vocês ouvirem, ok? E depois vocês vão ouvir o áudio. O qual enviei para ele para vocês entenderem como que as coisas são bem. Depois eu escrevi nessa live aqui. Boa noite para o senhor aí. Eu venho aqui para retratar o senhor, antes de mais nada. Peço desculpa, peço perdão. Nunca foi minha intenção que eu ofendei muito, também na sua família, na sua profissão. Eu venho aqui retratar o documentário feliz que eu fiz. Foi desnecessário o documentário. Não sei como foi desnecessário a maneira que o senhor se comportou a mim. Mas eu entendo, o senhor ficou nervoso, decepcionado com o comentário. Mas não vem a ocasião de egos agora. O que vem a ocasião é que eu estou me humilhando, pedindo perdão. Sucesso em sua caminhada. Me desculpe, me perdoe. Eu peço perdão à sua esposa, à sua filha. Sou casado também, tenho uma filha. A minha esposa nunca, nunca colocou o mandamento dentro de casa. Sempre trabalhei. Estou trabalhando, inclusive agora, eu entro meio-dia. Saio, faço dez horas da noite, estou indo embora agora. Seguenta a sexto. Faz dois anos que eu estou nessa empresa. Sou formado em logística. E sou encarregado de pátio aqui. Sou encarregado de... Nossa empresa. Ok. Peço perdão, peço desculpa. E sucesso sempre na sua caminhada. Bom, gente, agora eu vou colocar o áudio. O qual eu mandei para ele pelo WhatsApp, tá? Beleza, meu caro. Não, desculpas aceita. Desculpas aceita. É que às vezes tem que tomar cuidado que escreve. Ainda mais para quem tem profissão, entendeu? E sempre eu vi isso. Então, Chico, uma hora, infelizmente, infelizmente, hoje caiu em vocês. Ele veio a live ao vivo. Então, mas beleza. Pode ficar despreocupado que eu retiro ali o vídeo, tá ok? Sucesso aí para você, sua família, sua profissão aí, tá bom? Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Então é isso, gente. Então eu estou fazendo essa live aqui só para me retratar, viu, Felipe? Conforme prometido, retirei o vídeo. E só fica essa live aqui agora, esse vídeo que vai ser renderizado. Como aviso também, volto. Não critique a profissão de ninguém, gente. Não julgue cada um faz a sua profissão. Agora, se a pessoa está roubando, é questão de cadeia. Quem rouba dentro da sua profissão tem que ser preso, tá? Eu não estou roubando ninguém. Volto. O resto do comentário está lá na live, lá particular. Mas esse aqui é um vídeo para o meu retratado anterior. Já espero que as pessoas entendam o trabalho e a profissão de alguém. Se alguém não... Volto. Eu tinha até colocado o tema. Se alguém não concorda com o meu trabalho, me dê o melhor. Me dê o trabalho melhor. Se as pessoas acham que a minha profissão é uma profissão indigna, não é digna de ser remunerada. Se ser teólogo, se eu ser professor universitário, se eu ensinar, se eu exercer a docência, isso não é digno, não é digno da minha profissão ser remunerada. Então, por favor, encarecidamente eu peço para você, me dê um trabalho melhor, que eu tenha uma remuneração melhor, porque o que eu estou tentando fazer, para mim, acredito ser o melhor. Procuro fazer o melhor dentro da minha profissão, mas se a minha profissão não agrada. A muitos, por favor, me dê um trabalho melhor, que eu fico muito agradecido, porque já exerci a função em muitas áreas, mas a minha paixão, o meu amor, é uma profissão como tal, está certo? Respeito todas as profissões e espero que todos os excelentes profissionais, aqueles, quando eu digo profissionais, me refiro ao que você faz com amor, com carinho e dedicação, ao que você faz. Pode ser catando papelão, pode ser limpando a rua, pode ser construindo um prédio, pode ser fazendo arte, pode ser um ator, pode ser uma atriz, pode ser o que seja. Para mim, o profissional, a verdadeira profissão, é aquilo que você faz com amor, dedicação e carinho, e tem prazer naquilo que faz. E isso, para mim, é ser um bom profissional. Está certo? Então, sucesso a todos vocês, e obrigado novamente pela atenção e pelo carinho. Volta, o tema é, se não está contente com o meu trabalho, ou não concorda com o meu trabalho, me dê um melhor. Agora, se concorda? Então, muito obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.